É galera, vamos começar um vídeo diferente hoje aí, ó Tô com o meu parceirão aqui, ó Esse cara tem três nomes, pessoal Eu nem sei como que eu chamo ele Juninho, Claudir, Moca Tamo aqui, pessoal Empório Moca, nosso grande parceiro aí, ó Sempre, né, estando junto com a gente aí O Moca aí, pessoal, pra vocês que não conhecem Eu vou deixar o Instagram dele aí O telefone pra contato Ele realiza vários eventos aí, né E agora a gente tá introduzindo, né Ele aqui com a gente nas nossas pescarias Hoje a gente tá fazendo uma pescaria aí De umas rifinhas aí que eu faço de pesca, né E o Juninho vai ficar no rancho lá da galera Já produzindo desde agora de manhã A alimentação nossa à noite Que a turma vai posar, ganharam dois dias de pescaria comigo Com tudo incluso E eles vão posar, né, de um dia pro outro E o que você vai fazer lá hoje pra nós, Juninho? Bom dia, pessoal Bom dia, Jonathan Obrigado pela oportunidade aí Por esse primeiro trabalho junto aí Hoje a gente vai tá fazendo um carreteiro Costela defumada, costelinha E um frango, um buffalo wings, né Que é um frango aí que vão servir pro pessoal aí, Juninho Show de bola, hein Pessoal, eu vou mostrar a pescaria inteira pra vocês Nesses dois dias E no intervalo desses dois dias de pescaria A gente vai mostrar hoje à noite lá Essa janta pra vocês E o Juninho também, pessoal Pra vocês aí, tanto aqui da região Como de Borborema, que vem aqui em rancho Se vocês não quiserem meter a mão na massa Quiser fazer um churrascão top O churrasco gourmet Esse é o cara O contato dele tá aí Enquanto a gente tá falando Liga pro Juninho Manda um whatsapp pra ele Tira as dúvidas de vocês E quem sabe Ele pode tá no rancho de vocês aí Realizando aí um churrascão aí Referente a aniversário Casamento Batizado Não é, Juninho? É isso aí Tanto o pequeno Quanto o grande evento A gente tá aí pra fazer De acordo com o orçamento aí Do pessoal É isso aí, pessoal A gente fez esse Essa breve aí Desse churrasco aí À noite pra galera Eu falei pra ele Ele falou Juninho, vamos Faz um churrasquinho lá, né Quatro pessoas Mais eu cinco Você seis Leva uma churrasquinha pequena Olha o que o homem fez, pessoal Olha o tamanho do pitch Que ele tá levando hoje Só pra gente E cinco pessoas, hein Imagina quando a tropa é maior, hein Olha que bacana Aí, pessoal Já coloquei o Instagram dele pra vocês, ó Mas esse aqui também é o Instagram dele, ó Empório Moca A gente em breve vai tá indo lá No Empório lá Fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês Né Tudo que ele tem lá Tem pinga Tem marula O uísque Tem de tudo lá E se Deus quiser A gente vai realizar Dois dias de pescarias Maravilhosos aí Com a turma de Cajamar Beleza? Então Roda a vinheta É, pessoal Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido aí Mas tenho certeza, né Que pra vocês aí Que são fãs aí Do meu trabalho É... Vocês vão adorar aí, né Porque é um dia diferente É um marco, né No meu trabalho aí Mais uma vez, né Esse vídeo Por quê? Porque a gente tá aí tentando Introduzir coisas diferentes Né Pra proporcionar pra vocês aí Que vêm pescar com a gente Dias maravilhosos E se Deus quiser E se Deus quiser Hoje tá sendo mais um marco desse, né A gente poder trabalhar aí Com o nosso parceiro aí O Juninho Do Empório Moca O churrasco do cara É diferenciado, pessoal Já fui em vários eventos dele Já fui em vários eventos dele já E eu tenho certeza que A gente introduzir esse churrasco aí À noite aí no rancho Vai ser um diferencial gigantesco O homem tá atrás aí, ó O homem tá atrás aí, ó O homem tá atrás aí, ó Show de bola, hein A gente tá passando aqui pela entrada de Barborema Pra vocês que não conhecem, ó Isso aqui é uma das maiores firmas de exportação de amendoim aqui da cidade O Degam Olha que bacana Tem vários aqui em Barborema Tem NP Zanquita Tem um Beto HB Tem... Ixi, tem um monte Acuticó Show de bola Olha o nosso amigo Luiz Henrique aí, ó Portal da cidade É, meus amigos Barborema, São Paulo Minha terra natal Onde eu nasci Tô vivendo e quero morrer, hein Esse lugar é maravilhoso, pessoal Graças a Deus, ó Aqui é a entrada Mais à frente Aqui é um quarteirãozinho Pra frente É a loja do meu pai Do lado esquerdo A Pesca Imports Ó a nossa região Ninguém aí atrás, ó Aqui é as placas dos condomínios Hoje vamos descarregar no condomínio Village Tietê, pessoal Village Tietê O condomínio no qual, pessoal Se Deus quiser também Um dia eu vou ter aí O meu ranchinho, né Eu tenho um terreninho lá em breve Pra poder atender todos vocês Beleza? Então Sem mais conversa aí Bora participar das ações, pessoal Bora participar Vocês podem ser os mais novos Contemplados aí Lembrando que Quem ganha, pessoal Se a pessoa não tiver tempo Pra vir pescar Eu faço um Pix aí De 4 mil também A gente sempre tá fazendo Ações diferentes Então Corre lá Peça pra participar aí Através do meu WhatsApp Que sempre tá aparecendo Na minha logo Também aparece no decorrer do vídeo Na descrição do vídeo Peça solicitação Pra participar do grupo E quem sabe você pode estar sendo O próximo ganhador aí Dessas edições nossas aí Beleza? Valeu? Vamos que vamos É, galera Acabamos de chegar no rancho aí Mostrar o rancho pra vocês aí O ranchão do nosso parceirão Breno Ranchão com piscina Ar-condicionado Juninho vai colocar o pitch Aqui agora Enquanto a gente vai fazer a pescaria O homem vai fazer aí A janta pra gente A galera aí Olha os sortudos da vez aí Ei, Paulão Aí sim, hein Ô, Paulo Explica pra gente Como que foi O número foi compartilhado Aí Quem que escolheu o número? Exatamente Na primeira Que eu ainda não fiz a pescaria Que foi no final de junho Eu ganhei a ripa E ainda não fiz a pescaria De um dia Essa daí Nós compartilhamos com um amigo Chamado Edson Ele não tá no momento aqui Mas é amigo da gente Ele entrou com o dinheiro E eu entrei com o número Show de bola Apresenta a galera O McQueen eu já conheço Você já pescou com a gente Comigo já, pessoal? Beleza, pessoal Já vem em outra turma já E os outros parceiros? Antônio Iniciante Antônio iniciante Aí, ó Sebastião, primeira vez O Sebastião é o nosso segurança, pessoal Só quem mexer com o nó Ele desce a mão na orelha Aí, tamo aqui com o Claudinho Cadê o Claudinho? Olha lá Ele lá O homem vai fazer uma janta especial Pra gente hoje aí E a gente tá dois dias de pescaria aí Com a galera de Todo mundo de Cajamar? Cajamar 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 Monte Verde Isso aí, Monte Verde Vamos que vamos, pessoal Se Deus quiser Mais um grandioso dia de pescaria, hein? Ó o pit do homem, pessoal Ó Aí sim, hein? Em pó e o moca Presente aqui com a gente, hein? Ó o telefone do homem aí Pra vocês aí que precisar Contactar ele aí, ó Aqui é o Instagram dele E a gente agora vai iniciar Mais uma grandiosa pescaria Vamos que vamos É, galera Acabei de deixar a Morgana aí Acabei de descarregar Mais uma vez mostrando pra vocês Aqui, ó Carretas Odne A melhor carreta do Brasil, hein, pessoal? Nosso parceirão Odne aí, ó Fez Essa belezura aí pra gente Consegui desembarcar aí Sem transtornos aí, né? Olha o condomínio Vilagem, pessoal Olha a área de estacionamento Do condomínio Vilagem, pessoal Olha o tamanho disso aqui, ó Nos dois lados, ó Portalzinho aqui E aqui tá o nosso glorioso E exuberante Rio Tietê Lembrando que o Rio Tietê aí Pessoal fez aniversário Recentemente agora, né? Dia 22 de setembro Um rio aí que traz alegria Para muitos e muitos pescadores É fonte de sustento aí Pra muita gente Inclusive pra minha família, né? E tamo aí Firme e forte aí Mais um grandioso dia de pesca Mais um de nossos ganhadores Das nossas edições aí Das nossas rifinhas aí Pela Federal Vamos que vamos É, galera Acabamos de parar No primeiro pontinho De pesca aqui, ó Sensacional Vamos ver se as corvininhas Vai bater aí E olha aqui, pessoal O que a galera trouxe pra mim, hein? Ó Um porta-cachaça aí Que a gente vai usar muito Aqui nas pescarinhas, hein? Olha que bacana Sensacional, ó O meu emblema aqui, ó Pessoal, muito obrigado De coração, viu? Obrigado mesmo Vai ficar marcado aí Na minha história aí, hein? Olha aqui, pessoal Que bacana, hein? E agora, pessoal Agora a gente tá começando Aqui no primeiro ponto Né? A gente tá pegando muito peixe Esses dias O que a gente faz? Se o peixe não bater Em uns 10 minutinhos Pessoal, a gente Começa a mudar Vou recolher Já tá aí Só jogar aqui na nossa frente Aqui, ó É, galera Agora deu uma animada, hein? A gente bateu já Uns par de pontos, pessoal Agora é por volta Já de meio dia e 10 E agora a gente conseguiu Acho que achar um pontinho aqui Que vai dar um pouquinho Mais de resultado aí pra gente A gente sempre gosta De mostrar, né? Nos vídeos Né, pessoal? Tem dia que a gente chega Já pegando Tem dia que demora Um pouquinho mais A gente achou um peixinho Aqui por volta De meio dia agora É, meus amigos Fora o churrascão Que a gente vai ter A noite aí, ó Tem o nosso churrascão Embarcado também Aí, ó Melhor hora do dia, hein? Já estamos já com uns 30 quilos de peixe Capturado Já passou aí Do meio dia A gente tá no pontinho Aqui agora, galera Pronto, deu uma Uma paradinha aí Mas já pegamos 30 quilos de peixe hoje E tamo aqui Firmo e forte Na captura É, galera Nossa peixadinha De hoje aí, ó Com cerca de uns 40 quilinhos de peixe Primeiro dia De pescaria Finalizado A gente vai partir Agora Agora Espera um churrascão A gente lá no ranchão Lá, hein? Vamos que vamos É, galera Estamos terminando Mais um grandioso Dia de pescaria Que graças a Deus É uma pescaria abençoada Né? A gente não bateu A cotinha de peixe hoje Mas mesmo assim A caixona cheia Mais um pouquinho aí, ó Pescaria maravilhosa Pessoal Muito obrigado De coração Amanhã tem mais aí Se Deus quiser E agora A noite Vai ter o churrascão, hein? Vamos mostrar o churrascão, hein? Aí sim, hein? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela confiança No meu trabalho aí E amanhã Se Deus quiser Vai ser melhor Que hoje ainda, hein? Tô de bola Valeu! Pode jogar É, galera Estamos agora Aqui no ranchão, hein? Depois de uma pescaria Ardo aí, hein? Estamos aqui, ó Só na alegria Aproveitando o ranchão aí Olha o nosso parceirão aí, ó Tujurinho aí, ó Ficou a tarde inteira Aqui preparando O churrascão pra gente Aí, hein? Todo mundo uniformizado Com o bonezão agora, hein? E aí Vamos ver se o bone vai dar sorte amanhã, hein? Aí sim, hein? Fazendo um arrozinho aqui pra gente As carnes estão ali, ó Olha que bacana, pessoal Esse aqui é um dos ranchos Que a gente fica, né? A gente tem vários ranchos aqui, ó Tem o limpadorzinho de peixe Tem a piscina A turma não tá usando, ó Vai ter a piscininha aqui Tem a área de churrasco ali Olha que bacana, ó Ranchão bem montado E a gente tá aqui, ó Firme e forte aí, ó Amanhã tem mais pescaria, hein? Amanhã, se Deus quiser Vamos pra mais um grande dia O que que é isso aí, Juninho? É um cupinzão? Cupinzão, hein? Será que tá duro? Ah, pai do céu Olha, tá duro, bicho? Experimenta aí, ó Nem cachorro come Não sobra o cachorro É, começando os trabalhos aí, pessoal Cupim É, pessoal Cupinzão saindo aí, ó Olha aí que coisa mais linda no mundo, hein? E aí, Juninho? O que que você tá fazendo aí? Vamos ver como ficou Nessa costelinha aqui hoje, né? É Pegar o bichinho O cupinzão, pessoal Tá desmanchando, hein? Minha nossa senhora Ó, comemos o cupinzão aí Agora Vai sair os ossos E agora, olha aqui, ó Será que vai dar pra desossar essa costela? Rapaz do céu Hã? Ô, Paulo, eu sei o que você tá comendo Mas vem ver que legal isso aqui, ó Sai os ossos Solta tudo o osso Meio quente só, né? Olha Eles vão sair reto Vou colocar isso aqui Vou colocar um cupinho Aqui Rapaz do céu Ô, Henrique, fala aí Dá pra casar com um homem desse aí já ou não? Pode ficar à vontade Pessoal, é muita comida, cara Vocês não imaginam, viu? Vale a pena aí vocês participarem das edições das rifas aí Venha pra cá, cara É muito bom Muito bom Parabéns, Junta Parabéns Obrigado, Paula O meu amigo que tá fazendo o jantar Juninho aí, a gente boa demais, né? Juninho, o jantar gourmet pra gente aí, né? Parabéns, viu? Obrigado, obrigado, viu, Paula? E a galera tá se deliciando, hein, pessoal? Por favor, show de bola, hein? Estou no campeão de costelinha? Não Vamos ver como ficou nosso frango É, pessoal Vocês acharam que era só aquilo lá O homem não para de tirar comida Do pit ali Já comeram costelinha Já comeram cupim E agora falaram Que tava com vontade E comer um frango, hein? Ou melhor Vamos comer um buffalo wings, né? Aí, aí sim Aquele molhinho caprichado aqui Deixa eu pegar aqui, tá muito quente Acho que a carne vai cair do osso Desmanchando Rapaz do céu, parabéns hein Juninho Sensacional É pessoal, segundo dia de pescaria aí hein Olha o condomínio e vilagem, olha que coisa linda Segundo dia de pescaria com a galera de Cajamar Mais um de nossos ganhadores aí das nossas edições pela Federal Se Deus quiser vai ser um dia muito gostoso Ontem pegamos cerca de 40 quilinhos de peixe Se Deus quiser hoje mais uma pescaria bacana A galera já está embarcado Ontem fizemos esse churrascão top aí Lembrando pessoal, você meu amigo, minha amiga Quer participar das nossas ações É só entrar em contato por esse telefone que está aparecendo na tela Solicite a participação aí do nosso grupo Quem sabe você pode ser o mais novo ganhador aí hein E vamos participar Show É galera, vamos passando aí da metade do dia aí Nossos grandiosos dois dias de pescaria aí A gente fez uma estratégia diferente hoje pessoal A gente veio direto pro ponto que a gente mais pegou peixe ontem Já começou a dar resultado Ontem a gente sofreu um pouquinho pra pegar os peixes Começou a pegar mais depois do meio dia E hoje aí a gente entrou uma hora mais cedo E já veio direto pro ponto Já começou aí Ter um resultado melhor Vamos ver aí o que vai virar na pescaria Pra gente ir mostrando pra vocês aí É pessoal E a peixada tá saindo aí hein Uma atrás da outra aí ó Só filé que voa É pessoal, olha como o dia é diferente né Gosto muito de falar isso pra vocês aí ó Nem um dia é igual o outro de pescaria pessoal Pode uma turma aí contratar eu Uma semana aí que todo dia que a gente entra no rio é diferente Um dia começa a pegar mais de manhã Todo dia pega mais à tarde Todo dia pega no meio do dia Ó o Henrique, o Henrique pegou uma lá, ela enroscou Ele tá tentando movimentar pra ver se ela sai ó Aí ela saiu do pau ó Os pontos que a gente pesca pessoal É muita pauleira Então às vezes você tá recolhendo a curvina Ela enrosca no pau Aí você tem que ter paciência ali O Henrique teve paciência ali e conseguiu arrancar ela Só filé que voa hein Mais uma saindo aqui pessoal Dublê hein Ó o dublê Ó o dublê da turma do fundão aqui hein Ó Dublê da turma do fundão aqui hein A turma da frente tá levando um couro da turma do fundão hoje hein O amor e nada Ai ai Isso aí galera Pescariona aí Espero que vocês tenham curtido esse grandioso vídeo Que tá acontecendo pra vocês né Não é fácil pessoal editar esses vídeos A gente que trabalha aí levanta cedo né Fica até de tarde Muitos de vocês não sabem eu tenho o meu filhinho pequenininho Então é trabalhoso pra gente fazer esse conteúdo pra vocês Ajudem a gente aí Divulguem esse vídeo aí pros seus amigos Se inscrevam no canal Deixa o like É isso aí Ajuda muito aí a gente crescer né Cada dia que passa Eu devo muito aí a cada um de vocês aí que nos acompanham hein Hoje aqui ó Galera de Cajamar em Monte Verde Monte Verde Monte Verde é a cidade do turismo também hein Nossa turística É galera Agora chegou a melhor hora do dia hein Mas não é um churrascão não ó Galera tá comendo aí um sashimizinho aí Da curvinha que eles acabaram de capturar pessoal Isso mesmo ó Aí ó Sashimizinho Ó Curvininha que a gente acabou de capturar hein Show de bola É galera Chegamos no meio do dia No nosso exuberante Rio Tietê hein Ó o que a gente vai fazer aqui agora ó Mais um churrasquinho hein Essa turma nunca comeu tanta carne na vida Que nem comendo esses dois dias aqui ó Vamos fazer uma picaninha Se der vamos fazer um hamburgão também ó Uma linguiça quadrada Pescariana prosseguindo Armamos o circo aí ó A tenda aí do circo ó É porque tá quente hein Tá quente a coisa tá feia É galera Melhor hora do dia chegando aqui hein Fazer um churrascão Tamo selando a picaninha É galera Depois desses dois grandiosos dias aí de pescaria Estamos indo embora Ontem pegamos aí Meirando aí 40 quilos de peixe Hoje batemos nossa cota aqui 50 quilos de peixe 50 quilinhos Graças a Deus aí Uma pescaria de muita emoção É galera Aqui ó Finalizando a pescaria 50 quilos de peixe Já estamos aqui no rancho novamente ó Galera tá aqui ó Já vai descansar Já já vai embora né pessoal Opa São Paulo Cajamar Cajamar e Monte Verde O que que eu vou fazer agora pessoal Só pra vocês entenderem Que estão aí do outro lado da telinha aí ó O peixe de ontem pessoal Eles vão levar Mas esse aqui Vai demorar muito pra limpar Então o que acontece Eu vou fazer a troca desse peixe né Pra eles Então eles vão conseguir E ir embora aí Com mais rapidez aí E tranquilidade Obrigado viu Show de bola Obrigado Tião Parabéns Tamo junto hein Muito obrigado Obrigado de coração Se Deus quiser Vocês vão estar aqui comigo de novo Em breve Em breve Vai demorar muito não hein Valeu Obrigado Obrigado João É o ganhador de duas rifas O Raio cai duas vezes E já comprei novamente A edição Número 70 69 69 69 69 69 69 Quem sabe não O Raio cai três vezes no mesmo lugar Estou aqui Estou participando Para que todos possam aproveitar igualmente a gente Obrigado viu pessoal Obrigado de coração Valeu Um abraço Um abraço Agora sim pessoal Estamos finalizando de vez nossa pescaria Olha a peixada que a galera vai levar em dois dias de pescaria aí com a gente Pessoal mais uma vez Muito obrigado De coração E aqui está a prova Que os homens pegam peixe mesmo hein pessoal Ó Só filé que voa hein Pessoal muito obrigado mais uma vez de coração Se Deus quiser Quem sabe em breve a gente está junto novamente aí E uma ótima viagem para vocês hein Valeu Valeu É galera E assim vamos finalizar Mais dois grandiosos dias de pescaria né pessoal É a primeira pescaria aí Que eu faço umas rifinhas de pesca né Que eu introduzo aí Esse churrasco gourmet à noite né Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos E você meu amigo, minha amiga Não participa do meu grupo Pessoal entre em contato comigo né Não é só por causa das rifas Mas vocês acompanham nossas pescarias em primeira mão né Conseguem ver as pescarias em primeira mão Se vocês tiverem alguma dúvida Por lá vocês me perguntam mais fácil tá Se você meu amigo, minha amiga quer pescar comigo também né Pelo particular Entre em contato Tire suas dúvidas aí Quem sabe em breve a gente não pode estar junto aí Realizando grandes pescarias juntos aí né Faço de tudo aqui para que seja um grande dia para a gente A gente faz churrasco Faz sashimi né Faz de tudo para que seja um dia memorável Muito obrigado aí O Juninho do Emporio Moca né Foi um cara sensacional aí Me ajudou demais Fez uma janta essencial aí para a gente E quem precisar dele aí né O Juninho Quem estiver aqui nas redondezas aqui Ou quiser Algum contato dele aí O contato dele aí para Ele fazer um churrasco na residência de vocês Independente de onde vocês moram aí Ele vai e faz esse churrascão gourmet Beleza? É isso aí, muito obrigado HCR Eco Energia Solar também Levando energia solar para o nosso Brasilzão afora aí Muito obrigado a Dovele Sempre aí realizando o sonho Dos nossos amigos de terem seus ranchos aí Seus lotes aí As margens dos rios aqui da nossa região Pesca Imports Tudo para a sua pescaria Do meu pai aqui diretamente de Borborema Carretas Odni A melhor carreta do Brasil E muito obrigado também a Pescaça Náutica E sempre ao nosso lado Sempre nos dando suporte aí Beleza? Então é isso aí pessoal Mais uma vez Muito obrigado a cada um de vocês Aí está meu contato Quem precisar de alguma coisa Queria tirar alguma dúvida Eu estou à disposição É só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp aí Que a gente vai se falando Tá bom? Um grande abraço a todos É só filha que voa E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!